Quem pode sentir Sua presença neste lugar É o todo poderoso Quem pode agora o adorar Hoje ele trata na tua tristeza Conforta e consola o teu coração E prepara uma mesa Quem te serve é o varão Come este pão e beba dessa água Pois é grande a jornada que vai caminhar Mas ouça agora o que ele diz Canta pastora de lei Você não pode parar Tu és profeta de Deus Foi ele quem te chamou Por isso não tema o homem Pois quem te garante É só o Senhor deixar falar Você falar o que quiser Até mesmo te perseguir Mas olha fora a verdade Pois ele é quem cuida de ti Você não pode parar Você não pode parar Você não pode parar Não pode não Você não pode parar Eu sei que muitas vezes dá vontade de parar Dá vontade de retroceder É tanta humilhação É tanto apontamento E você se pergunta E você se pergunta Meu Senhor por que Conhece a tua vida Conhece o teu coração Sabe o que tu pensa Conhece a tua intenção Conhece o teu deitar Conhece o teu levantar E manda te dizer Que tu não pode parar Você não pode parar Você não pode parar Você não pode parar Não pode não Você não pode parar Você não pode parar Você não pode parar Você não pode parar Não pode não Você não pode parar Conhece a sua vida, conhece o teu coração Sabe o que tu pensa, conhece a tua intenção Conhece o seu deitar, conhece o teu levantar E manda te dizer que tu não pode parar Você não pode parar Você não pode parar Você não pode parar, não pode não